Então, ó, o escoteiro afogado mandou dezão aqui, cara, botou, André, você viu que o Nine quer um plano de combate à corrupção? Tá ligado? Que essa foi a mesma justificativa do Xi Jinping deu para virar ditador na prática na China. Hoffman indo na China e é uma red flag. Cara, sim, né, sim, a gente tá vendo, neste exato momento a gente tá vendo, a gente tá vendo coisas como, por exemplo, um... Todo mundo caindo em cima, né, do Alexandre de Moraes, porque, cara, o que esses caras querem? O que esses caras querem? Eu até tô vendo aqui se eu acho a notícia super rápida, porque eu vi que o pessoal postou há pouco tempo lá no Discord. O que esse pessoal realmente quer é bloquear as redes sociais, né, censurar completamente as redes sociais, porque o pessoal tá vendo, cara, que a informação descentralizada e distribuída, ela é muito mais forte do que a Rede Globo, ela é mais forte que toda a grande mídia junto, ela é mais forte do que os jornais, ela é mais forte do que os rádios, né, porque, olha só, você tá conversando com uma roda de amigos, você acredita mais em quem? Na Miri Leitão ou no teu amigo que tá falando que a empresa dele tá quebrando por x e y motivos? No momento que você está numa roda de amigos, você tende a acreditar mais naqueles teus amigos do que o que tá passando na televisão, correto? E a informação descentralizada e distribuída, essa informação que a gente tá tendo agora no YouTube, ou que vocês podem clicar em uma dezena, centenas, milhares de canais hoje falando sobre economia, sobre política, sobre jogos, sobre música, sobre qualquer coisa, né? Essa ferramenta que a gente tá usando aqui, ela é muito complicada, ela é uma arma, ela é uma arma contra um governo ditatorial, porque, por exemplo, vamos lá, as pessoas estão falando que a economia está tudo bem, a economia está tudo bem. E aí você pega, por exemplo, aqui um canal que eu já recomendei pra vocês, que é muito bom, né? O canal do Bruno Musa, né? Aqui, eu até tava olhando o vídeo dele, eu olhei esse vídeo dele hoje pela manhã, enquanto eu estava treinando. Cara, e tem algumas partes desse vídeo aqui que é fantástica, tá? Tem algumas partes aqui desse vídeo aqui que é fantástica. Cara, se inscrevam no canal do Bruno Musa, tá? Ele é um Fernando Urich, ao meu ver, um Fernando Urich melhorado na questão de críticas ao governo. Ele é muito mais enfático às críticas ao governo do que o Fernando Urich, que fala mais, bate mais a sopra, entendeu? O Fernando Urich, ele é um cara entre a... Eu não quero entrar nesse termo, mas o Fernando Urich é um cara mais limpinho, tá ligado? E o Musa, ele é um cara que, ele dá marretada, ele dá marretada na galera, entendeu? E ele tá falando aqui que a desgraça econômica do país é inevitável. A desgraça econômica do Brasil é inevitável. É matematicamente inevitável. E ele vai falando dos valores da dívida pública, ele vai mostrando aqui da dívida quando tava o Bolsonaro. Ah, mas quando... Porque o pessoal falou que a dívida do Lula bateu um trilhão de reais agora. Ah, mas quando tava o Bolsonaro também bateu um trilhão. Cara, bateu um trilhão por causa da porra da pandemia, caralho. Mas quando o Bolsonaro entregou o governo, tava bem menor a dívida. Do que tá agora. Você tá entendendo? Então, tipo assim, esse cara, ele é um cara, ele é libertário. Ele não é liberal, ele é libertário, porque liberal você sabe. Liberal é comunista. Todo, anotem isso que eu tô falando pra vocês aqui. Todo liberal é comunista. Todo liberal é de esquerda. Esse cara, ele é libertário. Não confundam liberais com libertários. São duas coisas bem diferentes, tá? Eu sou libertário, tá? Então, cara, esses vídeos desse cara aqui é muito bom. Então, olha só. No momento que chega... No momento que chega aqui, ele vai mostrando várias coisas. É que eu... Como eu só escutei esse vídeo, eu não vi os gráficos, né? Alguns deles eu já tinha vindo, eu sabia qual que ele estava mostrando, né? Mas ele vai mostrando a dívida, a dívida. Ele vai mostrando do Tesouro, IPCA, do Futuro. Aquela brincadeira toda, né? Que tá muito mais difícil pro governo vender, rolar a dívida porque o pessoal tá pedindo uma recompensa muito maior, né? Tá pedindo um juros muito maior. Então, voltando ao assunto que nós estávamos falando antes. Essa informação que eu tô passando pra vocês e essa informação que o Bruno Musa e que dezenas, centenas, milhares de outros criadores hoje jogam na internet de graça pra vocês olharem, O preço, vocês veem uma propaganda que aparece aqui de vez em quando, tem um adzinho ou outro aí no YouTube, né? Os criadores ganham uma parte, o YouTube leva uma parte e assim por diante. Ok. Mas essa informação descentralizada e distribuída, cara, ela deixa o governo, ela deixa o pessoal do governo muito apreensivo. Porque no momento que as pessoas aprenderem que a CLT é o maior crime contra o trabalhador brasileiro, que o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês, enquanto o teu SUS, o governo paga 60 pilas por mês pra te manter vivo. Enquanto assim, quando a população for aprendendo cada uma dessas coisinhas e descobrindo aos poucos, isso é natural, a pessoa vai descobrir aos poucos que o Estado é o nosso maior inimigo, pro governo, pessoas falando isso e mostrando isso matematicamente, pra eles é um ataque à democracia. É um ataque à democracia, sendo que democracia é aquela parada onde nós temos o bandido estacionário, nós temos 1 ou 2% da população roubando 90% do que é produzido pelo resto, entendeu? Então, tipo assim, nós temos que lutar pela liberdade, nós temos que lutar pela liberdade, e nós não podemos deixar, por exemplo, agora, né, que o escoteiro afogado tava falando, que a Glaze Hoffman foi viajar pra China, o pessoal teve algumas reuniões aqui com os ditadores da América Latina, tudo tá indicando que o Lula vai tentar fazer alguma medida drástica, tá? Vai tentar fazer alguma medida drástica. E isso não é aquela atiração de sarro que falava que o Bolsonaro, em 72 horas o Bolsonaro vai dar um golpe, em 72 horas os militares vão entrar no poder, em 72 horas não sei o quê. Porque tudo está indicando, os indícios são de que o governo do Lula vai tentar fazer alguma coisa. Agora, será que eles vão conseguir fazer alguma coisa? Será que eles vão conseguir comprar o Lira na Câmara? Será que eles vão conseguir comprar os senadores? Será que eles vão... o STF já tá na mão deles, né? Mas será que eles vão conseguir comprar os outros players ali? Vai depender dos outros players também. Será que eles vão conseguir ou não? Eu vejo que hoje não está tão simples para eles conseguirem implementar alguma coisa. A primeira coisa é que eles vão tentar é fazer essa lei da censura, lei das diretrizes das redes sociais, alguma coisa do tipo, porque isso, essa informação que eu passo, essa informação que milhares de outros criadores passam pra vocês também, é uma coisa que fere eles. Vocês vão ver que sindicatos só serve pra roubar teu dinheiro, é aquele monte de coisa, aquele monte de coisa, aqueles outros pensamentos libertários que nós já cansamos de falar aqui. Então, tipo assim, a Glaze viajando pra China, o Lula se encontrando com os ditadores aqui da América Latina, convidando o Putin pra vir pra cá. Cara, tudo indica que eles querem fazer alguma coisa, tipo assim, como é que vocês estão fazendo, né? E tem várias maneiras de escravizar o povo. Pode ser escravizado pela fome, como é na Coreia do Norte, como é na Venezuela, pode ser escravização por dívida, por dinheiro, por crédito e tudo mais. Cara, tem várias maneiras de escravizar o povo, entendeu? Só que hoje eu vejo que o que o Lula tá tentando vai ser uma escravização pela fome, né? Vai ser uma escravização pela fome. Por incrível que pareça. Mas o Brasil não é o celeiro do mundo. O Brasil não é um dos países mais produtivos de comida do mundo. É, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Só que vocês já viram o meu vídeo, não sei se vocês já viram o meu vídeo, ou viram o corte, ou viram a live da crise da carne dentro do Brasil. Vocês já viram isso? E lembra, eu fiz esse vídeo e já venho criticando isso há mais de ano, porque eu tenho falado com criadores de gado pelo Brasil inteiro, lá no nosso Discord. Todo mundo tá falando que vai ter essa crise da carne, vai ter a crise da carne. Já está acontecendo. Parentes meus perderam muito dinheiro, perderam praticamente o dinheiro que juntaram a vida inteira, porque começaram a criar boi, e o boi criou pela metade do preço. Agora o governo, vocês viram o que o governo já falou? Vai faltar carne, vai ter 2 quilos a menos. A média de carne do brasileiro vai diminuir 2 quilos por ano por brasileiro. Vale lembrar que nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Então são 400 milhões de quilos de carne a menos sendo consumidas. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, tipo assim, o que eu vejo é essa chamando o agro de fascista, diminuindo o crédito. Vocês viram a John Deere, aqui no Rio Grande do Sul, a empresa que faz maquinário. Empresa que faz maquinário pro agronegócio. Cara, tem uma colheitadeira que os caras fazem lá, que custa 5 milhões de reais. Entendeu? Os caras faziam 50 máquinas por mês. Os caras estão fazendo 2 ou 3. E você acha que isso é o quê? Você acha que isso é os produtores que não estão querendo produzir? Não. A quebra da safra tá pra dar 30, 40, 50... 30% pelo menos a quebra de safra. Entendeu? Hoje eu fui comprar... Hoje eu fui comprar... Hoje eu fui comprar maçã e tava 17 reais o quilo da maçã. Sacou qual é que era? Então, tipo, me parece que o governo atual está minando a produtividade dentro do Brasil de alimentos porque eles querem colher a fome. Eles querem colher a fome. E no momento que eles colher a fome, no momento que o povo tá passando fome, o primeiro filho da puta que subir lá e oferecer um litro d'água e 5 quilos de mortadela pra uma família ganha qualquer eleição. Basta vocês verem como é que tá o Nordeste hoje dentro do Brasil. Mostramos aqui. Candidato à prefeitura lá da cidade cortando pedaço de mortadela e isso é muito bom. Entendeu? Então, tipo assim... Será que o Lula... O Lula tá coado. O Lula tá coado. O Haddad, que é o ministro da Economia, meio que já jogou a toalha com o arcabouço fiscal. Tá tudo dando indícios que tá prestes a explodir uma bomba. Entendeu? Tá tudo dando indícios que tá prestes a explodir uma bomba. O STF já tá brigando entre eles mesmos, o Senado já tá brigando. Quando os poderes estão brigando, é lindo, é maravilhoso. Deixa eles brigar lá enquanto... Melhor eles estarem brigando do que eles estarem felizes mancomunando de como roubar mais dinheiro da população. Mas... Me deixa bem apreensivo. Me deixa bem apreensivo. E se vocês seguem o canal aqui há mais tempo, vocês devem ter ou guardado grãos, como eu recomendei pra vocês fazerem em janeiro do ano passado, ou comprado dólares, ou ainda melhor, comprado bitcoins, né? Quem fez qualquer uma dessas coisas já tá anos luz na frente das pessoas que ainda estão investindo na Bolsa de Valores, que é o maior golpe aí contra os investidores aí de dentro do Brasil. Mas é isso que eu acho, cara. Eu acho que nessa situação o governo está aquado e pode ser que a gente tenha algum tipo de tentativa de golpe, tentativa de censura e a gente não pode deixar isso passar. Eu quero que todo comunista tenha a abertura pra poder abrir uma live aqui no YouTube e ficar criticando o capitalismo durante 10, 12 horas por dia ou quanto ele quiser. E eu só quero também que todos os libertários também possam fazer lives aqui, que todos os conservadores e que todo mundo. E que essa briga fique no campo das ideias e que essa briga fique no campo aí mais... do lado inteligente da coisa. E não, ó, vamos censurar todo mundo que é de direita? Beleza. Aí na próxima eleição ganha um cara de direita e censura todo mundo que é da esquerda. E aí? Qual que é a lógica dessa brincadeira toda? Então a cada 4 anos um time joga. Um time é o dono da bola. Entendeu? Isso realmente não faz minha cabeça, não faz com que eu veja algo muito interessante pro Brasil, tá?